Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Moisés Santos e você está no canal Compartilhando a Bíblia. No vídeo de hoje, vamos estudar uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do filho pródigo. Essa história carrega um grande exemplo de amor e perdão, nos ensinando que Deus está sempre de braços abertos para perdoar e receber os seus filhos arrependidos. Essa parábola está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Jesus contou essa parábola para uma audiência diversificada que incluía tanto fariseus e mestres da lei quanto pecadores e publicanos. Os fariseus e mestres da lei frequentemente criticavam Jesus por sua proximidade e disposição em sentar para ensinar e comer com os publicanos e pecadores. Na sociedade judaica da época, os publicanos, ou também conhecidos como cobradores de impostos, eram vistos como traidores da pátria e pecadores, desprezados pelos fariseus e mestres da lei. E por que eles consideravam os publicanos como traidores da pátria? Vamos entender melhor o motivo. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o governo romano. Muitos publicanos eram conhecidos por cobrar mais do que o necessário e embolsar a diferença. Esse comportamento, explorador, os tornava ainda mais desprezíveis aos olhos do povo. Os se aproveitavam da situação econômica difícil dos seus próprios compatriotas para enriquecimento pessoal. A posição de publicano frequentemente atraía indivíduos dispostos a se envolver em corrupção e extorsão. A falta de regulamentação rigorosa permitia que muitos cobradores de impostos extorquissem dinheiro, além do impulso devido, aumentando o ressentimento popular contra eles. Devido ao seu papel, os publicanos eram socialmente marginalizados e frequentemente evitados por outros judeus. Eles eram agrupados com pecadores e pessoas de má reputação, sendo alvo de desprezo e rejeição generalizados. Além disso, os judeus viam os romanos como ocupantes estrangeiros e opressores. Portanto, qualquer judeu que colaborasse com eles, especialmente na cobrança de impostos, era visto como um traidor que ajudava os inimigos de Israel. Ao se assentar com eles, Jesus desafiava a exclusividade religiosa e social, promovendo uma visão de fé que incluía todos, sem discriminação, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus decide dar uma lição de amor e misericórdia aos fariseus e doutores da lei. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de fazer uma rápida pergunta. Você sabe quem eram os doutores da lei e os fariseus? Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois grupos. Os fariseus e os doutores da lei, ou também conhecidos como escribas, eram dois grupos distintos, mas ambos desempenhavam papéis importantes no contexto religioso e social do judaísmo no tempo de Jesus. Eu quero começar falando sobre os fariseus. Os fariseus eram um movimento religioso judaico que surgiu durante o período do segundo tempo. Eles se tornaram um grupo influente no judaísmo, especialmente entre o povo comum. Eles enfatizavam a importância da lei escrita, ou seja, a Torá, e da tradição oral. Acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e espíritos e na vida após a morte. Os fariseus eram conhecidos por sua interpretação rigorosa da lei e por adicionar tradições e regulamentos para assegurar que a lei fosse cumprida meticulosamente. Nos evangelhos, os fariseus frequentemente entravam em conflito com Jesus, principalmente por suas interpretações e tradições que, segundo Jesus, obscureciam o espírito da lei de Deus. Agora, vamos falar sobre os doutores da lei. Os doutores da lei, ou conhecidos como os escribas, eram estudiosos e intérpretes da lei judaica. Eles eram responsáveis por ensinar a lei, copiá-la, preservá-la e interpretar suas normas. Além de ensinar, os escribas frequentemente atuavam como juízes em disputas legais e religiosas. Eram muito respeitados pela sua expertise na lei. Os escribas dedicavam-se ao estudo profundo da Torá e eram consultados em questões legais e morais. Muitos escribas pertenciam ao grupo dos fariseus, porém, nem todos os escribas eram fariseus. Nos evangelhos, os escribas também entraram em conflito com Jesus, assim como os fariseus. Porém, Jesus nunca abaixou a guarda para nenhum desses dois grupos. E a maior crítica de Jesus a esses dois grupos era justamente por seu legalismo e hipocrisia, especialmente por focar em detalhes da lei, enquanto negligenciavam a justiça, misericórdia e a fé. Um certo dia, Jesus estava ensinando e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Percebendo a maldade do coração desses dois grupos, Jesus resolve contar três parábolas. A parábola das cem-ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Justamente para mostrar o valor que Deus atribui a cada indivíduo e sua alegria pela restauração daqueles que se arrependem. Para entendermos a parábola do filho pródigo, primeiro precisamos entender a parábola das cem-ovelhas e também a parábola da dracma perdida. Após Jesus ouvir as críticas dos escribas e fariseus, ele conta a seguinte parábola. Que homem dentre vós, tendo cem-ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos para celebrar, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Eu digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Quando Jesus destaca a ovelha que se perdeu das noventa e nove, essa simples ovelha representava apenas um por cento do rebanho. Porém, Deus não quer perder nenhum por cento do seu rebanho para o nosso adversário. E Jesus mostra que aquele um por cento era tão valioso quanto as noventa e nove por cento que ficou no aprisco no deserto. Então, Jesus resolve contar a segunda parábola sem interrupção, e ele diz, Ou suponhamos que uma mulher tenha dez dracmas e perca uma? Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei minha dracma perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. E, se na parábola da ovelha foi uma perda de um por cento que fez o pastor ir atrás da ovelha, Aqui é uma perda de dez por cento que faz a mulher acender uma candeia, varrer a casa até encontrar a dracma perdida. Ela ainda tinha nove dracmas, mas aquela dracma perdida valia dez por cento e era tão importante para ela quanto as nove dracmas. Jesus estava querendo mostrar que os escribas e fariseus deveriam se alegrar pelo fato dos publicanos e pecadores estarem aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem de arrependimento que podia libertá-los. Porém, os escribas e fariseus achavam que eles não mereciam perdão nem salvação, pois não tinham nenhum valor para a sociedade judaica. Jesus conta a terceira parábola. Ele disse, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei-te com meu pai, e dele-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestí-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-mo-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido, e achou-se. Quando Jesus conclui essa parábola, Fica claro quem era o pastor, quem era a ovelha perdida, quem era o pai, quem era o filho pródigo, e quem era a dracma perdida. A ovelha perdida eram os publicanos e pecadores que tinham se perdido ao longo da caminhada, mas Jesus estava indo em busca deles, para trazê-los de volta para o rebanho. Já a dracma perdida representava o irmão mais velho do filho pródigo, e este representava os fariseus e doutores da lei, que ao invés de se alegrar com o retorno do seu irmão, ou seja, os publicanos e pecadores, eles estavam murmurando ao invés de se alegrar. E foi assim que Jesus, ele deu uma grande lição acerca do amor de Deus, aos fariseus e doutores da lei. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal, e ative o sininho para receber uma notificação, sempre que eu subir um novo vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, e que Deus abençoe sua vida. Legenda Adriana Zanotto